A gosma preta se senta com os olhos dilatados e negros e repentinamente bebe a gosma preta nojenta que a faz tremer e a se contorcer. Fala galera, beleza? Nano X na área, família pra quem sabe, eu não acredito em nada que seja de terror, né? Como vocês me conhecem. Foi verdade, cara? Hoje iremos reagir a alguns vídeos do TikToker. E esse menininho aqui pediu pra mim tá fazendo vídeo reações desses vídeos do TikToker. Inclusive ele assiste, né? Ele não mora comigo, meu filhote. Vem aqui, cabeção. Ele não mora comigo, mas anda assistindo esses vídeos e eu descobri hoje. Então bora mais um vídeo aí, sem mais enrolação. Mano, eu não... Se esse for o último vídeo mesmo, por que eu continuo assistindo na casa da minha mãe? O que é que vai passar? Assistir as outras duas partes anteriores, sem ler os comentários, que quer mais, então está no lugar... Pera aí, mas assim, quantos likesão a pessoa tem que deixar aí pra nos ajudar, nos motivar? Não sei. Rápido, 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 rápido. Fala na conduta, filha da mão, aproveita a carapuça vendo que a cara me escuta. 11, 11 likes eu não sei. Não sei se você reparou nos outros vídeos que deu... Fui gravei com ele, mas está com a mesma roupa, ele pediu 11 likes do mesmo jeito, porque nós está gravando tudo no mesmo dia. É mesmo, é? Obrigado. Mas vamos aí a pedido dele, que pediu pra mim gravar esse vídeo com ele, vou estar gravando. Não sei como que ele gosta dessas coisas, né? Em décimo lugar, exorcismo no quarto. Nosso primeiro vídeo tem recebido muita atenção da comunidade do YouTube que fala espanhol, e é um vídeo de duas pessoas realizando um exorcismo em uma garota que claramente está mal. Eu vou assistir e depois eu comento. Ah, vai, é mesmo? A sacerdotisa quebra um ovo e parece perfeitamente normal, mas depois de esfregar o outro ovo na pele da garota possuída, e após ser quebrado, revela uma gosma preta muito nojenta, o que é um sinal extremamente assustador. Galera, vai entrar aqui anúncios, eu vou pular o vídeo e voltar, tá bom? Uma hora depois... Voltamos, troca. Uma gosma preta muito nojenta, o que é um sinal extremamente assustador. Será, mano? Mas as coisas ficam ainda mais bizarras. Quando a garota se senta com os olhos dilatados e negros. Ele era negro, e negro, 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 e... E repentinamente bebe a gosma preta nojenta, que a faz tremer e a se contorcer. Só que o vídeo completo não pode ser encontrado no YouTube, porque fica ainda mais perturbador depois disso. E eu acho que ver apenas essa parte da gravação é o suficiente para aterrorizar quem não é corajoso. Galera, é o seguinte, eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo. Mano, assim... Eu acredito, pode ser verdade, pode ser mentira. Irmão no ombro. Você nunca sabe quando vai passar dessa pra melhor. Então, o que aconteceria quando algo de perigoso acontecesse perto de você? Que não fosse a sua hora. Um comerciante de Adana, na Turquia, escapou depois que um homem que passava tocou seu ombro e o avisou para olhar para trás, alertando o homem ao fato de que a porta de um caminhão que passava estava aberta. A peça de metal se atirou em sua direção, mas ele conseguiu se afastar para evitar se machucar ou algo muito pior. Não está claro nas filmagens como o homem que passava soube sobre o ocorrido para avisá-lo. Ele nem se virou para olhar o caminhão que se aproximava antes de estender a mão para o lojista. Em oitavo lugar, Poltergeist. É uma noite... Assim, eu acredito muito... ...de tempestade. E todo som na casa parece ser uma entidade maligna que quer usar a sua alma. E deve ter sido o que esse jovem homem estava sentindo quando viu isso acontecer em sua sala de jantar em uma noite dessas. Este vídeo mostra um homem entrar em sua sala de jantar, que parece completamente normal, com todas as cadeiras no lugar. Ele entra na lavanderia e abre a porta, colocando a câmera escada abaixo. Após dar um pequeno olá... Muito... Mano, muito... Essas casas gigantes, ainda mais esses lugares dos Estados Unidos, mano... Soltam, porão... Esses lugares que tem esse cara que vai descer, que lá embaixo é tudo uma neblina, tudo escuro... Que você está maluco, pai. Não tem coragem de entrar. Olha o menino... Olha o estado de choque do menino, velho. Está paralisado aqui do lado. Você está bem? Ele decidiu entrar em seu porão para investigar. Os degraus de madeira são incrivelmente frágeis. E quando ele se aproxima do fundo, um som aterrorizante é ouvido no andar de cima. Ele corre para salvar a sua vida, apenas para encontrar as cadeiras da cozinha empilhadas e equilibradas, uma em cima da outra. Receba! Tudo está quieto e o homem ficou na sala congelado de medo por conta dessa sinistra vista. E a luz do teto continua a balançar. Mano, pelo que eu ouvi o bagulho foi porque eu já assisti... Mano... Quer continuar? Sétimo lugar, o enxame. Se insetos não fazem o seu forte, então isso testará altamente sua bravura. Esta filmagem é de um enxame de insetos no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. O youtuber escreveu ao publicar o texto, dizendo que durante as férias em família, em 1996, estacionou o carro e fez uma curta caminhada pelas montanhas. Quando voltou, descobriu que o seu carro havia se tornado um ponto preferido para esses vermes gigantes. Depois de ver isso, você seria corajoso o suficiente para entrar no seu carro e sair? Tem coragem? Eu acho que não. De entrar e sair? Um monte de bicho, né? Todo mundo que possui um cachorro sabe que eles podem sentir coisas que nós humanos não. Esse vídeo foi postado no Reddit pelo Chiwibones02, com a seguinte mensagem. Acho que meu cachorro teve uma crise. Ele não está errado. O vídeo mostra dois fãs em pé no sofá. Olhando pela janela, o maior começa a entrar em pânico, com as pernas empurrando o sofá tão longe da janela que ele teve de se alongar de maneira impressionante, olhando os problemas. Ele está se alongando, né? Enquanto isso, vários orbes aparecem ao longo do vídeo, flutuando pela sala. Então, algo paranormal estaria os assustando lá fora. Ou será que tem alguma coisa dentro também? Nunca saberemos, já que eles não podem falar. Porque o cachorro, ele sente isso. Que mudar inundações. A natureza pode ser uma coisa muito assustadora. E essa afirmação é confirmada. Mano, eu lembro desse vídeo no jornal passando, mano. Em julho de 2017, a National Geographic descreve o que você está prestes a assistir, como inundações maciças que produziram cenas de destruição e resgate no sul e no centro da China. Em uma cena, um homem está segurando a sua preciosa vida ao lado de uma porta de garagem, enquanto a água se enfurece ao seu redor. A água está fluindo rapidamente, enquanto ele se esconde no meio delas da forma que ele consegue. Esse é um modo desesperador, né, mano? A água que o rodeia chega ao peito. No clipe, você pode ver um resgate se desenrolando, quando um homem que está na borda com alguma corda de tecido amarrado na cintura, tenta puxar o homem embaixo, que está sendo levado pelo fluxo pesado da água. E, felizmente, esse homem conseguiu ser salvo, por todos que bravamente o retiraram dali, de um jeito ou de outro. Em quarto lugar, boneca. Essa moça levou algumas bonecas para sua propriedade após um vídeo com um amigo, mas não as trouxe para dentro de sua casa, colocando elas no interior de um galpão. Enquanto o Petty, a apresentadora, está falando sobre elas, você vê a cabeça da boneca de porcelana se movendo levemente, como se ela estivesse a ouvindo. E reparem que ela só se mexeu quando a moça disse claramente que não queria ficar com essas bonecas. E isso provavelmente não deixou ela nada satisfeita. Como? Todo mundo ficou apavorado naquela sala, e aquela boneca provavelmente foi queimada depois disso. Em terceiro lugar, pessoas sombrias. Se você nunca se deparou com uma sombra esquisita por aí, então você não sabe o que é o verdadeiro medo. E eu sou feliz por você não saber. A filmagem mostra uma escada vazia, e uma jovem aparece no topo quando ela volta inesperadamente por conta de uma sombra escura que entra na escada pela porta abaixo. A sombra vaga desaparece no ar, mas depois aparece novamente subindo as... Aqui, tipo aqui, coisa aqui. Mano, muito nítido, de verdade. Baixa aí, baixa. Fica aí, só assim, no joelho, assim. A menina vai descer o negócio, coisa aqui. Tem certeza de que essa calça dormiu de luz acesa por uma semana ou mais, como eu também faria. Tá vendo aqui? Você correria ou ficaria? Eu ia deixar a casa pra ele. Queria caso presenciasse tal cena assustadora em minha vida. Em segundo lugar, Hospital em Pittsburgh, publicado no YouTube em setembro de 2019. Mano, você tá muito louco. A HRJ Paranormal Adventures explorou esse hospital, situado no pé da montanha sul de Pittsburgh. O hospital de 68 mil pés quadrados foi fundado em 1959, mas o seu assombro vem bem antes da sua construção. Não há relatos de maus tratos neste hospital durante sua operação, mas houve relatos de funcionários sobre atividades paranormais, como objetos inanimados, movendo-se por conta própria, vozes sem corpo e figuras escuras e sombrias, incluindo um homem de 3 metros de altura no terceiro andar, que acreditam ser um ex-cirurgião que trabalhou na instalação. Ele não é o único assombrando o terceiro andar. Um espírito de criança e uma mulher idosa também foram observados por lá. Dois outros espíritos de um zelador e um espírito feminino, conhecidos como enfermeira impertinente, assombram o porão. Isso atraiu muitos investigadores paranormais para o hospital, desde que foi fechado em 1998. Esse youtuber conseguiu capturar algumas quantidades paranormais neste vídeo. Um é um reflexo fantasmagórico que aparece duas vezes. Tá porra! Você viu? Tá porra! Mano! Mas existem diversas outras pequenas aparições e vozes estranhas durante todo o vídeo. Em primeiro lugar, asilo de Pennsherts. Os asilos mantêm energia às vias e este não é uma exceção. O primeiro paciente... Você viu? Conta então um pouquinho, moleque, para ver se você está atualizado mesmo. Vamos ver. Como assim? Vamos ver se você já viu mesmo. O que acontece aí? Passa um bicho bem atrás dele. Uma hora. Tem uma hora que passa um bicho bem atrás dele. Entrou no asilo em 23 de novembro de 1908. E demorou apenas quatro anos para que o hospital fosse lotado. E ainda colocavam mais pessoas. Tudo isso porque lá eles trabalhavam, produziam diversas coisas e não eram bem cuidados como deveriam. Acusados de maus tratos a pacientes, nove funcionários do instituto foram indiciados em 1983. Fechado após isso, o local hoje em dia virou uma atração turística por ser assombrado, o que é bem controverso na realidade. Mas isso permitiu que esse vídeo fosse gravado. Por volta dos 46 minutos, alguém notou um sussurro masculino dizendo, volte. E aos 46 minutos e 50 segundos, a mesma voz masculina afirma, eu sou o homem. E às 46 e 56, uma mulher diz, ele está atacando você. Muitas outras vozes, sem corpo. Mano, pior que o bagulho é loucura mesmo, família. Eu não tenho esses aparelhos, mas uma hora eu há de comprar esses aparelhos para mim atualizar. Deixa só as coisas melhorar que o bagulho está meio doido, mano. Mas o bagulho acontece mesmo, mano. Foram notadas pelo público, mas depois de uma hora aparece uma estranha anomalia de luz. Já que essa estranha figura parece mudar na escuridão do corredor. Se você assistiu até aqui, eu estou ligado que você adora um bom vídeo de terror, não é? Então eu convoco a conhecer o canal Inexplicável, que é o meu segundo canal. Onde eu posto somente vídeos de terror e mistério. É só clicar no primeiro link da descrição e se inscrever. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Tira até o fone de ouvido, garotinho. Estou indignado, olha a cara dele. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. É, fi. Tá vendo aí, né, garotinho? Nós vamos ficando até aqui. Deixa aquele likezão. Muito obrigado até você que acompanhou até aqui. Valeu de verdade, mano. Se inscreve aí mesmo. Metem de 25 likes. Até o próximo vídeo. Vídeo! Uhul. Uhul. E quantos likes? Dez. Não, onze. Onze, onze. Vai, onze, né? É muito longe dos dez para onze, né? Tamo junto. Cabeçudo. E esse foi mais um vídeo de terror do nosso canal. Eita!